Bom dia, bom dia, bom dia! Já é meio da manhã, gente. Eu acordei, eu fui guardar algumas coisas de vidro, né? Tô começando a guardar as coisas aqui na cozinha. Aí, a Sofia acordou, fui cuidar dela e agora deu uma massinha ali pra ela, ela tá brincando ali de massinha e eu vou fazer o almocinho, fazer um arroz com calabresa, porque esses dias tô fazendo coisas práticas, gente, senão não dá. Não dá. E é isso. E é isso, hoje eu vou tentar aqui mexer na cozinha, né? Tirar tudo que pode ser tirado pra guardar, o que a gente não precisa usar. Porque amanhã o Silvio trabalha o dia inteiro, então... sozinho com a Sofia fica difícil fazer algumas coisas. Mas hoje ele vai ver se ele consegue desmontar alguns armários, né? A gente precisa fazer isso em três dias, tá? Imagina! Imagina a correria! Mas no final dá certo, né? vou fazer rapidinho aqui o arroz pra voltar os trabalhos. Estamos aqui, ó, na arrumação, já tiramos as cortinas. Ui, filha! Cuidado! Estou aqui guardando o que tem que guardar. Vamos embalar isso aqui também, pra depois desarmar, desarmar, desmontar isso aqui. Gente, correria. O senhor tá aqui, ó, começando a desmontar o guarda-roupa. Aí... Dei banho na Sofia agora, eu coloco ela pra dormir, pra depois eu conseguir ajudar ele também, que aí desmonta rápido, né? Graças a Deus, assim, a maioria das coisas a gente já guardou. Só falta a cozinha aqui, algumas coisinhas, porque vidro, louça, essas coisas eu já guardei também. E eu ainda estou de pijama, gente. Ainda estou de pijama, porque eu não consegui nem trocar de roupa, sabe, na correria eu nem parei pra isso. Mas nem vou fazer isso também, porque eu vou ajudar ele a desmontar, e depois eu vou tomar um banho pra descansar um pouco, porque amanhã continua. Ele trabalha o dia inteiro, então... Tipo, amanhã eu vou ficar sozinha. Sábado e domingo vai ser correria, né? Mas é assim mesmo. Vou pegar minhas fotinhas aqui e colocar a pequena pra dormir agora. Gente, aqui estou eu. Sofia não quis dormir, então... Eu vim pra cozinha, tirei bastante coisa dos armários, só falta comida. E já guardei, tipo, as panelas todas, praticamente, só tem duas aqui que eu deixei, né? E guardei xícara, tudo. Prato, louça, tudo. E só faltam as comidas. Que amanhã acho que eu vou fazer isso. Amanhã ou sábado? Acho que sábado, gente. Porque sábado eu acho que o Silvio vai tirar esse armário da cozinha no sábado. Então vou deixar fazer isso no sábado. Agora eu vou pegar essas coisas aqui. Sapatos aqui de fora pra guardar logo. E é isso. O Silvio desmontou os dois guarda-roupas pequenos. Falta o grande, que ele só vai conseguir desmontar no sábado. Amanhã é sexto, né? Ele trabalha o dia inteiro. E é isso, gente. É isso. No sábado vai ser, assim, uma luta. Porque a gente vai ter que fazer faxina na casa, né? Fazer faxina na casa. Mas graças a Deus, assim, a maioria das coisas já estão tudo guardadas. O que só tá fora é o que a gente está usando. Então a maioria das coisas aqui de dentro de casa já estão quase guardadas. Aí sábado tem muita coisa pra fazer. Então a gente tem que acordar cedo e fazer. Porque lá fora também tem que organizar, depois tem que lavar, limpar, enfim. É isso. Acho que eu vou tomar um banho agora. Gente, 4h13 da tarde. Acabei de tomar um banho. Por hoje não vou fazer mais nada. Porque as coisas que tem pra fazer eu vou usar ainda, né? Então amanhã eu vou guardando aos poucos, que é comida, essas coisas. No sábado a gente vê o que é que come. E o que mais? É isso, gente. De resto é faxina na casa, né? Pra deixar a casa bonitinha, limpinha. Mas isso aí a gente vai fazer todo no sábado. Aí eu filmo pra vocês. Mas amanhã ainda eu filmo o meu dia, gente. Amanhã eu vou estar sozinha com a Sofia o dia inteiro. Então vai ser uma correria, vai ser uma correria. Mas com certeza algumas coisinhas eu vou conseguir fazer. Então vou mostrando pra vocês. É isso. Agora eu vou assistir série aqui. Sofia não quis dormir, né? Então é um ventinho fresquinho. Ó, a gente já tirou a cortina, já tirou aquele bastão, né? Não sei como é que fala. Aquele bastão aí no sábado o Silvio vai desaparafusar esses coisas aí pra gente levar. Porque lá vai precisar, ó. Uh! E é isso, amores. Se ele tá fazendo um cafezinho aqui, ó. E hoje vai ter o que de novo, gente. Pão de queijo, pão de queijo. Antes da mudança eu vou fazer uma geral nesse... Nesse forno. É, gente. Até domingo vai ser comida assim, né, amor? Só comida rápida. Rápida, prática, porque não dá... Não dá porque senão... Tipo, as coisas vão ficar tudo espalhada. Aí, enfim, eu te errou. Não dá, vai ter que ser assim, hein? Até domingo, até domingo. Aí a gente vai deixar as coisas lá, né? Na segunda, que a gente vai mudar segunda-feira. Aí vamos organizar aos pouquinhos ali, que a gente vai ficar na casa dos meus sogros. Até quando der organizada no apartamento lá, pra não cansar, né? É isso. Quando a gente deixar organizadinho ali, geladeira, fogão... Aí dá pra ir pra lá. Sofia tá aqui, ó. Diga oi, gente. Fala. Diga oi, pessoal. Tudo bem? Solta beijo. Ó, meu amor! Ela achou que o beijo era em mim. É... É isso. Sofia não dormiu de tarde. Gente... Ah, eu tô... Acabada. Sofia não dormiu de tarde e... Já já ela vai dormir, com certeza. Aí eu fui dar banho nela. Não era pra molhar o cabelo. Ela fez o quê? Molhou um pouco do cabelo. Assim nas pontinhas, né? Mas ainda bem que na raiz não... Não molhou, não. E é isso. Aí... Se eu não tivesse guardado o secador já... Eu secava um pouco o cabelo dela. Mas eu guardei. Não sei onde é que tá. Mas é isso, gente. Vamos... Assistir alguma coisa aqui. Eu tô assistindo minha série. E amanhã... Mais um dia... Sob o olhar sanguinário do vigia. Ai, ai, amores. É isso, gente. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Comente, compartilhe. Isso tudo ajuda muito o canal, tá? Um beijo enorme. Até o próximo vídeo, tá? Amanhã eu continuo gravando pra vocês. E nos acompanha aí na nossa jornada, na nossa mudança. Ah, tá chovendo aqui, gente. Tô chovendo bastante. Tá bem fresquinho. E é isso, gente. Vou lá.